Fala filha nada linda, beleza? Tranquilo em seus mamelosotes desafiadores? Sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo deste canal, meus caros amigos e inimigos do Mario Já faz mais de 6 anos que eu trago pra vocês aqui todos os tipos de hacks e fangames do nosso grande amigo Mário Mas existe um estilo de jogo bem específico que eu acabei nunca trazendo, nem sabia que existia E que sinceramente era um grande sonho do consumo que tava aqui ó, dentro do meu coração palpitando todas as noites Quando eu deitava a cabeça no travesseiro Pois é, meus amigos, estamos falando simplesmente de uma Boss Rush dentro do Mario Pra quem não sabe, Boss Rush é quando você enfrenta ali vários inimigos um na sequência do outro assim ó E não bastasse ser aí uma Boss Rush, um jogo de vários inimigos Esse jogo tem também um outro diferencial que é colocar vários inimigos de outras franquias de outros jogos ali ó Se encontrando e fazendo um dos maiores crossovers que eu já trouxe pra vocês Enfim, se este é o primeiro vídeo que está assistindo aqui no canal, não perde tempo já ó Arregace, arrebente esse botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se Pra não perder nenhum dos próximos vídeos que estão saindo aqui dia sim, dia não no canal Essa primeira parte do Mario Remix, assim como todos os outros vídeos que eu tenho trazido aqui pro canal São momentos tirados das lives que eu tenho feito lá no Facebook Pra quem quiser acompanhar tudo isso que eu tenho gravado ao vivo, sem corte, sem edição e de quebra ainda Trocar ideia comigo enquanto eu tô jogando O link tá aqui embaixo, fb.gg.patrol, passa lá e me segue, beleza? Mas é isso, vocês estão preparados para mais um jogo semi-impulsivo, uma Boss Rush aí Que tirou o puro creme do caldo do choro e arranjou de dente da minha pessoa? Então vamos lá, faça o seu lanchinho, sua gente, sua cadeira aqui é hora de conhecermos Mario Remix Partiu! A tela de intro dele não é lá aquelas coisas né, vocês estão vendo que é bem estilo Flash mesmo né ó O Mario tá com a fonte do Mario World e o Remix é uma fonte do Google Temos aqui alguns inimigos pessoal, vocês conseguem ver aqui ó Temos camadas de inimigos, como se fosse um agrupamento de inimigos Tá, isso aqui aparentemente é algo que desbloqueia Isso aqui é o item shop, ó Aqui a gente pode comprar power-ups pra gente ficar maior Comprar uma vida extra caso a gente tome dano em morra Ou comprar o gelinho geloucos aqui que a gente... Eu vou comprar e vou explicar pra vocês como é que funciona Vamos lá, sobrou 5 moedas, a gente vem e clica aqui no voltar e é isso aí, vamos lá pessoal Primeiro chefão de todos, Robirdo Que nada mais é do que um birdo gigante E aqui é assim pessoal, hit kill tá Então a gente tem que tomar cuidado pra não tomar um dano aqui avassalador Ó, vou usar o power-up pra ficar boladão Ah merda, tomei dano As vidas são infinitas aqui também, tá pessoal Bom, o primeiro foi fácil né, só tô com medo dos próximos Vamos lá, gravity man, hora do miga mano aparecer Rapaz Mas eu nem relei nele Eu pulei e o cara pulou em cima de mim Você vai pular aqui Tá, ele coloca o primeiro que é super de boa Aí o segundo já é um câncer humano Vamos lá Apertando o D pessoal, ele vira um boneco de neve Ó, ele não toma o dano Legal Legal que não deu nem pra ver na prática né, isso acontecendo Como é que eu mato esse desgraçado? Eu tô pulando em cima dele Bom, o primeiro dano eu tô consegui... Fala galera, eu sou o garoto grav... O garoto eu tiro no rego Eu sou o garoto eu tiro no hemorroida Não, é pra cá É pra cá Vem pra cá Vem pro meu lado Dá pra você vir pro lado Que eu estou... Vai, vai, vai Tô concentrado agora Vai pro lado Vai pro lado Você tá apertando a teclinha Pra você ir pro lado Pra você ir pro lado Vamos lá Drill Robotnik Terceiro chefe Bora, bora infinitar Mario vs Robotnik Vou até botar na thumb Aqui ó Ah, que da hora Que da hora pessoal Que genial Massa né Apesar de ser um jogo em flash Pô, o cara teve todo um... Comparado com o segundo chefe Isso aqui é, pelo amor de Deus né Tá lá Ah mano, você tá brincando comigo velho Você escreveu? Tá escrito aqui pessoal Vamos, vamos dar um zoom aqui ó Tá escrito? Palhaço? Acho que tá escrito palhaço Eu não tô entendendo O que que o Gravity Man foi fazer ali Parece eu quando tava na quarta série Queria jogar bola com o menino do prézinho É óbvio que eu vou ser difícil né Wispy Woods pessoal Próximo É Kirby né Até a... Onde é que eu tenho que pular aqui nessa desgrama? Ah, é na hora que ele tá soprando Pô, mas aí tá fácil Sopra aí, faz o biquinho Faz o biquinho de selfie Tá lá, pelo amor de Deus né Porém, eu não vou nem comentar esse chefe Pô Crocomile Caraca É Metroid isso aqui? É né Então é o seguinte Eu tenho que... Tá Esse aqui já provou que não é... Forever Alone Esse aqui é fuck yeah hein Não, não, não Mano, eu não mato nunca ele Ah Tear 1 completa caramba Mushroom Tear Tá lá Pessoal, sejam bem-vindos A segunda camada de inimigos Do Mario Remix Boss Edition Vamos começar agora enfrentando Essa camadinha aqui ó Que é o nível 2 de dificuldade dos inimigos Riot Man Esse brilha hein Começou Vocês estão perceb... Tá, pelo menos eu não tomei dano Ai, o que dices? O que dices? Ei, ei Não é só porque você brilha Que você vai apagar o estrel da minha... Como que é? Não é porque você estrel da não brilha Que você vai apagar o bril da minha não 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 Quem que vai saber se o jogo não rouba agora né Tá escurinho Ele pode fazer o que ele quiser agora Você sabe apagar a luz? Eu também sei O que você vai fazer? Não Não pula nele Não Era o último dano No Pride Man Achei que eu ia ter morrido ali Alguém sabe me explicar O que diabos aconteceu nessa merda Desse jogo É tipo assim Você tá brigando com a pessoa na rua Bem tranquilo Bem tranquilo Aí você dá o murro na cara da pessoa No que você... Dá o murro Você morre Você cai Quantos danos eu tenho que dar nesse cara? Mano, eu já dei uns 15 danos nele aqui nessa parte Apaga a luz agora O que eu sei fazer? Bom, próximo chefe pessoal Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Gostei da musiquinha Ah Mas eu não posso pular nele Como é que eu bato ele? Na cabecinha só? É isso mesmo Eu não sei porque eles colocam um chefão difícil Depois colocam um chefão fácil Ah tá, beleza Começou a ficar mais rápido Pelo menos isso né pessoal Pelo menos eu sei se é todo mundo que joga Ó, começou a ficar... Nossa, ficou pistola agora velho Último Ai Eu relei no corpo Mas não tomei dano Ah Caramba Robotnik pegando fogo pessoal Robotnik depois de usar a churrasqueira Controle remoto Ah Que legal Que massa Olha isso Quando o Mario enfrenta o Robotnik É uma batalha fácil Por isso que eu falo Que Mario é melhor que Sonic galera O Sonic sofre pra passar o chef É o Mario aqui ó Ó Cruzou o braço Só fez assim no Robotnik ó Só deu um chutinho com o pé assim ó Vamos para o próximo pessoal Que... Queco Que bicho é esse velho Tá, é bichinho do Kirby Esse aqui a gente mata Não, esse aqui a gente pula em cima São dois inimigos agora O que tá acontecendo? Socorro Tá, eu tenho que pular nele Na hora que ele der a volta Tá, é isso Vem Não velho O cara não tem padrão mano Chega a ser ridículo Sério, eu tenho que ir pra não chorar velho Olha o Guilherme aí Entendi com você Guilherme Muito obrigado por me dar sorte pra passar do crack Tá lá pessoal É hora de enfrentarmos o Drácula Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui o power up Vamos tentar entender esse Drácula Tá, ele desaparece, aparece E joga os memes na gente Tá vendo? Eu vou esperar ele se aproximar mais E aí eu ataco ele Sensacional Vou passar com o Mario pequeno Só pra te humilhar Eu vou passar com o Mario pequeno Só pra te humilhar Caramba Ainda bem que eu tinha essa vida Ei Drácula Vai chupar meu sanguinho Vai Próxima camada meus amigos Camada de fogo Uh, camada de fire Tô me sentindo um avatar agora aqui Gostei Adorei essa primeira morte O cara me dá um Se eu tô no ar Ele faz assim ó Falou Falou Se eu tô no chão Raio na sua cara Tá, eu não posso tá pulando ali Senão eu tomo realmente um raio Ele me joga pra fora do meme Tomou? Tomou Nem vou comemorar muito Porque nós temos em sequência É o Fireman Pessoal, você sabe Pra que time o Fireman torce? Bota fogo A gente tem que começar Dando um dano a ele aqui Outro dano Tamo bem demais Irmãozinho Vamos para o próximo Fireball Robotnik O Wii Eis que o Robotnik Quer tomar uma bebida alcoólica Toma Fireball Ah, é o Robotnik do Sonic 3 Vamos lá Robotnik Eu preciso pular exatamente Em cima de você meu amigo Porque você já viu Que você pular do lado ali Não conta né Bom, mais uma vez Provando que Mario É muito melhor que Sonic né Porque ó Tá, esse boss aqui É só ter paciência Vai bem devagarzinho Pulando Esperando ele descer Que ó GG meus amigos Crady, Crady Sei lá que bicho é esse aqui É a hora do duelo Eita preula Tá, é Metroid de novo né Tem que pular bem na cabeça dele ali Ele joga a mão dele É isso? É isso mesmo Caramba, o cara é literalmente um lagarto Não é possível que eu não matei esse cara ainda velho Ô Crady Vamos Vamos lá De primeira Vamos lá Mr. Bright e Mr. Shine É Kirby Rapaz Tá, peraí Peraí que eu tô tentando entender esses caras É uma batalha dupla agora Batalha de Youtubers Batalha contra o Whindersson Nunes E Felipe Neto de uma vez O cara não morre não? O cara Eu morro O cara Eles não Vamos tentar focar em um A gente mata esse um Depois a gente foca no outro Vou focar na lua Porque eu não confio na lua A Joama falou que a lua traiu ela Gostou? Essa foi mais uma videoaula O som de Nambi Faltou o bloco de notas aqui ó Se bobear Eu coloco o bloco de notas Na próxima morte hein Põe o Linkin Park aí Editor, por favor Eu become so now Sa Como é que eu vou sair? Eu não tenho celebelo Eu não tenho massa cefálica Eu não tenho cérebro Pra passar essa merda Dessa bosta cagada Feita com diarreia e milho verde dentro Tô chorando velho Tô chorando Vocês estavam com saudade disso aqui? Vocês estavam com saudade disso aqui? Vocês estavam com saudade disso aqui? Estavam com saudade? Não vai jogar essa merda em mim não, otário Ah, matei, matei, matei Mais um, aposto que é mais um, não Você viu como funciona? Isso aqui é um remédio, poderosíssimo Meus amigos, sejam bem-vindos à quarta camada de dor, sofrimento, sangue Sangue, não preciso nem falar mais Sangue, suor e ranger de dentes E mãe chorando e filho dando risada É isso aí, esse é o Mario Remix Boss Edition Vamos lá, começar enfrentando mais um do Mega Man Mais um do Mega Mano, né Tem que ter, né, aquele sofrimentozinho Vamos lá, o homem do ar, tem o homem da nuvem, agora o homem do ar Daqui a pouco é o homem do oxigênio, o homem do voo O homem avião Tá, pelo menos a música é boa, vai Otário, otário Deu boa, hein Olê Eu morri e saí voando Igual um pedaço de bosta mesmo E o rinoceronte caga e faz assim, ó Um hipopótamo Com o rabo Ai Vou começar a jogar igual a você Não é que eu morrer, eu vou soprar no microfone e deixar todo mundo surdo Gostaram? É um pouquinho do que eu tô passando aqui, viu Vamos lá, Phantom, próximo Phantom System Ah, na hora que o olho abrir eu pulo Vacilei agora, hein Abro o olhinho Seria uma penita Se ele mandasse o negocito Insequentita Nice Nice, três danos Quatro danos, pessoal Ó, nem precisei dela Pra ensinar um pouco de moral e bons costumes Pra, 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 pro jogo Camex Flying Castle Castelo voador do Camex Quem é Camex? Eita, o mago Merle gigante Eu já me ferrei aqui Tem que pular na hora que ele aparece, ó Tipo agora Filho da mãe Eu acho que eu tenho que pular nele enquanto ele tá no castelo É o castelo que eu tenho que dar dano? Não, aí se for o castelo, aí, aí, aí Não, é aposenta, né, velho Não, não é Parabéns aí, pessoal Valeu, galera do chat É no castelo mesmo, hein Deixa eu te aceitar Demônio Vamos lá, pessoal O próximo Snift Tank Quem que é o Snift? Snift chorou chorando Snift Tank Ah Tá, tá, tá Ok Pera lá O que que eu tenho que fazer aqui? Nice Só não sei quantos danos eu tenho que dar nesse cara aqui Rapaz Quantos danos? Mano, não acaba nunca, velho Ah Eu aposto que eu ia matar ele ali e pulei errado Ah No mesmo lugar Eu esperei, esperei A Jabuticaba sair Pra pular, velho Não, eu não relei nele Eu não relei nele, não Eu enfiei a minha bunda no canhão Ah E por último Pra fechar aqui A camada de pena, né Que esse jogo não tem pena de mim, não Vamos lá Mecha Sonic Ah, tá Esse Mecha Sonic Ele é um pouquinho diferente Mas beleza Nossa O cara começa a usar um ectoplasma do peito Beleza, né Pula Como é que eu vou desviar dessa merda Desse ataque Mais rápido que três usar em Bolt juntos Como é que eu vou desviar o merda Sonic? Ah Vem, Mecha Sonic Vem Vem, Paspalho Vem, vem Bom, meus amigos Este foi Mario Remix Um jogo em flash Mas extremamente legal Uma boss rush aí Semi-impossível Me lembrando uns tempos onde eu sofri O Briouco Sangrava Galera, vamos fazer um acordo aqui Se o feedback desse vídeo for bom Se tiver bastante like Bastante comentário Pedindo a parte final dele Eu me comprometo a abrir uma live lá no Facebook E gravar a parte de cima das camadas Exatamente Onde estão os chefes mais difíceis Onde o Briouco aperta a mãe e chora E o filho fala Trolei até você Enfim, se você curtiu esse jogo Achou legal Pelo menos dá uma risadita na minha cara Sofrendo Como sempre O que eles tem que fazer, Petronzito? Vamos relembrar eles? Galera Vocês tem que deixar seu link Liga, liga, liga Galera, desculpa Sério Quero aproveitar também o final do vídeo Pra divulgar todas as minhas redes sociais Passem lá Eu tô sempre postando coisas legais Making off, coisas extras Que eu não posto aqui no canal E é isso Nos vemos no próximo vídeo Bebam bastante água Se hidratem Abraçem os seus pais Seus cachorros Amem a vida A vida é um sopra A vida é muito curta Tchau, baias E tchau Eu sou o Mario Ah, você é o Crash Ai Caramba, o bagulho é duro Eu dei um murro Ai, caramba No nariz do Crash Doeu a minha mão Mãe Traz o Merteolado Que não arde, mãe Por favor Tchau 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 Tchau